As viúvas negras são aranhas notórias, identificadas pela marca colorida em forma de ampulheta em seus abdômenes. Várias espécies correspondem ao nome e são encontradas em regiões temperadas ao redor do mundo. A picada dessa aranha é muito temida porque seu veneno é 15 vezes mais forte do que de uma cascavel. Em humanos, as mordidas produzem dores musculares, náuseas e paralisia do diafragma que pode dificultar a respiração. Entretanto, ao contrário da crença popular, a maioria das pessoas que são mordidas não sofrem danos graves, muito menos a morte. Mas as mordidas podem ser fatais, geralmente para crianças pequenas, idosos ou pessoas doentes. Felizmente, as fatalidades são bastante raras. As aranhas não são agressivas e ficam apenas em autodefesa, como quando alguém acidentalmente se senta sobre elas. Essas aranhas testem grandes teias, as quais as fêmeas suspendem um casulo com centenas de ovos. Os filhotes se dispersam logo após deixarem seus ovos, mas a teia permanece. As viúvas negras também usam suas teias para enredar suas presas, que consistem em moscas, mosquitos, gafanhotos, besouros e lagartas. Para se alimentar, as viúvas negras perfuram os insetos com as presas e administram enzimas digestivas aos corpos. Ao usar essas enzimas e suas presas rangentes, as aranhas liquefazem os corpos de suas vítimas e sugam o fluido resultante. E aí, já sabia do poderoso veneno da viúva negra? Se gostou do vídeo, deixe um like. Se ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino. Assim você ajuda a gente a investir em mais vídeos legais como esse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho